O programa Saber Direito desta semana é com a professora Emília Teixeira Limeu Frasio. O curso é sobre Direito Civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Nesta aula estudaremos duas espécies de regimes de bens. O regime da comunhão parcial de bens e o regime da comunhão universal de bens. No regime da comunhão parcial de bens, ele é o que prevalece caso haja um silêncio dos nubentes quanto à escolha do regime. Por esta razão, é que ele também é chamado de um regime geral. Esse regime da comunhão parcial de bens, ele vai gerar três grandes massas de bens. Os bens anteriores que pertenciam ao marido, os bens anteriores que pertenciam à esposa e os bens que pertencem ao casal, ou seja, aqueles que são constituídos na constância do casamento. Dentro desse regime, nós temos alguns artigos do Código Civil que tratam a respeito da gerência, então, deste patrimônio, caso o regime escolhido seja o regime da comunhão parcial de bens. Esse regime da comunhão parcial, como já é, inclusive, de notório conhecimento da nossa sociedade, ele vai demandar a comunicabilidade de todos os bens que foram constituídos na constância do casamento. Então, onde entra a grande peculiaridade quanto ao patrimônio que o casal possui? Precisamos averiguar se determinado bem foi comprado, de fato, na constância do casamento ou aquele bem veio para um dos cônjuges através de uma doação, através de uma herança. Porque, a depender da situação, esse bem, esse patrimônio não irá se comunicar. Então, neste ponto, vamos fazer um link ao Código Civil, lá no artigo 1658, que diz o seguinte, no regime da comunhão parcial de bens, comunica-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com a exceção dos artigos seguintes. E aí a gente passa para o rol que não irão se comunicar na constância do casamento. Primeiro deles, os bens que cada um dos cônjuges possuía ao se casar. Então, aquele cônjuge, durante a vida de solteiro, se ele adquirir um determinado patrimônio, seja bens móveis ou imóveis, esse patrimônio será, então, exclusivamente dele. E aí, entram-se carros, casas, qualquer outro patrimônio de valor considerável que seja adquirido em data anterior à data do casamento. Lembrando, estamos falando do regime da comunhão parcial de bens. Um outro ponto importante são os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a cada um dos cônjuges. Por exemplo, suponha-se que na constância do casamento, um dos cônjuges resolve adquirir um patrimônio, resolve adquirir um imóvel. Então, quando ele vai adquirir este imóvel através de um negócio jurídico, pactuado com o terceiro, ele deverá levar em consideração o regime de bens por ele e sua companheira escolhido anteriormente à data do casamento. Se o regime for o regime da comunhão parcial de bens, precisa-se, então, verificar com que dinheiro ele vai adquirir este imóvel, esta casa. Porque se esse dinheiro for fruto, então, de uma herança, então, esta casa será um bem particular daquele cônjuge que recebeu determinada quantia de dinheiro e converteu essa quantia e transformou ela em um patrimônio. Por quê? Porque a herança é um direito que já está inerente a cada um dos cônjuges em data anterior ao casamento. Então, por estar em data anterior ao casamento, se o regime escolhido for o da comunhão parcial de bens, então, esse regime demandará essa análise cautelosa no momento em que o casal for adquirir determinado patrimônio na constância desse casamento. Porque se o dinheiro adquirido for um dinheiro exclusivamente de um dos cônjuges, então, aquele patrimônio adquirido também será de um dos cônjuges. E isso vale-se também para aquele patrimônio adquirido através da subrogação. Um outro ponto importante que essa nossa legislação também traz no respeito à comunhão parcial de bens são a respeito das obrigações anteriores ao casamento. Então, suponhamos que um dos cônjuges, ele tem uma dívida anterior ao casamento. Então, esta dívida, ela vai passar a ser solidária ou não? A resposta é não. Essas dívidas contraídas anteriormente, elas não se comunicarão na constância do casamento. Ou seja, aquele cônjuge que adquiriu uma dívida por questões particulares em data anterior à data da celebração do casamento, essa dívida pertencerá exclusivamente a ele, tal como as dívidas também adquiridas pelo outro cônjuge, seja ele o companheiro ou a companheira. Então, essas obrigações assumidas em data anterior ao casamento no regime da comunhão parcial de bens, elas também não se comunicarão. Um outro ponto que a nossa legislação também traz, que é super importante, são as obrigações provenientes de atos ilícitos. Ou seja, suponhamos que algum dos cônjuges praticou algum ato ilícito, gerou um dano a alguém. Então, pode ser que esse fato de gerar um dano a alguém, possa implicar em uma reparação por este dano decorrente de um ato ilícito praticado. Então, a nossa legislação, ela diz que as obrigações oriundas da prática de atos ilícitos, elas também não se comunicarão, mas faz uma exceção. Salvo se o produto desse ato ilícito for revertido para uso comum do casal. Reverteu-se em benefício do casal. Porque se for comprovado que a prática desse ato ilícito foi revertido para proveito do casal, aí sim, isso será, então, de forma solidária, considerado como obrigação de ambos os cônjuges. A nossa legislação também vê que os bens de uso do casal, tal como livres instrumentos de profissão, eles também não serão comunicados. Ou seja, tudo aquilo que um dos cônjuges utilizar para o exercício da sua profissão será de uso exclusivo dele. Então, também não se comunicará no decorrer da constância do casamento. Um outro quesito super interessante também são os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Então, no regime da separação parcial de bens, os proventos que são oriundos do trabalho, do labor de cada um dos cônjuges, pertencerão, então, exclusivamente a estes. Agora, é claro, não quer dizer que isso desobriga os cônjuges com a mantença da família, porque a mantença da família é uma obrigação solidária dos dois, é um dever dos dois. Então, este patrimônio, este dinheiro adquirido com labor, com trabalho, ele será exercido e será também usufruído por cada um dos cônjuges, respeitando-se as obrigações inerentes do casamento que ele assume no momento em que se casa. Um outro ponto interessante que a nossa lei civil traz para a gente são as pensões, meios soldos, montébios e outras rendas semelhantes, que também vão ser excluídas da comunhão. Então, essas rendas, elas serão excluídas até mesmo por ter esse caráter, a grande maioria delas, um caráter alimentar. Então, pouco se assemelha com os proventos do trabalho. Então, nós temos no rosinho desse artigo toda uma série de situações nas quais iremos verificar que não há uma comunhão de determinados bens, de determinados valores, quando o regime escolhido é o regime da comunhão parcial de bens. Um outro ponto interessante que a nossa lei traz está lá no artigo 1660 do Código Civil. Esse artigo já dispõe o contrário. Ele vai dispor quais são os bens que entram na comunhão. Então, dentro desses bens, nós temos os bens adquiridos na constância do casamento, por óbvio. Se o regime é o da comunhão parcial de bens, então, todo aquele patrimônio adquirido a partir da data do casamento, até a dissolução desse casamento, este patrimônio, então, será o quê? Colocado de maneira igualitária a ambos os cônjuges. Significa dizer que esses bens adquiridos pertencerão de forma igual a cada um dos cônjuges, desde que o regime escolhido seja o da comunhão parcial de bens. Um outro ponto importante são os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de despesa. E aqui entra um ponto muito interessante que diz respeito a dinheiro advindo ou a bens advindos através de questões um pouco atípicas da realidade do casal. Por exemplo, se um dos cônjuges ganha na loteria, faz uma aposta e daí advém um patrimônio, esse dinheiro que ele ganhou, embora a aposta tenha sido feita unicamente, exclusivamente por ele, se dirigiu, fez a aposta, mas esse patrimônio, esse dinheiro que ele irá ganhar, esse dinheiro sim, ele entra na comunhão dos bens. Claro, desde que esse regime seja o da parcial de bens. Um outro ponto que a nossa legislação também traz para nós, que é super importante, são os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges. Então, precisamos observar se aquele fruto daquela herança, se aquela doação, ela foi efetivada para uso do casal, em nome do casal. Porque se foi herança para apenas um dos cônjuges, em caso de falecimento de um de seus ascendentes, então é um patrimônio que pertence ao filho ali do falecido, do casal falecido. Agora, se houve uma herança, uma doação, que ela tem lá uma cláusula dizendo que aquela doação, aquele patrimônio está sendo entregue para uso do casal, então, por óbvio, esse patrimônio entrará, então, na comunhão plena do uso e gozo desse patrimônio. No artigo 1661 da nossa legislação civil, nós temos que são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Então, o que entra nessa cláusula anterior ao casamento? Suponhamos que estava se discutindo a propriedade de um determinado bem. E essa discussão, esse processo, ele é anterior à data do casamento. Teve o processo, esse processo foi ocorrendo, e isso demanda algum tempo, e nesse meio tempo, essa pessoa, que é parte do processo, casou-se no regime da comunhão parcial de bens. Como ela se casou, pelo regime da comunhão parcial de bens, então, este bem do qual ele estava discutindo no processo anterior, à data do casamento, caso seja a sentença favorável, e ele venha receber, então, esse patrimônio ou esse bem, esse bem será exclusivamente dele. Também não vai ser o quê? Aliás, vai ser considerado um bem incomunicável em razão da sua data, por ser uma data anterior ao casamento. Isso respeitando aquilo que a nossa legislação coloca para o regime da comunhão parcial de bens. Então, quando se fala em comunhão parcial, tem que se ter em mente o quê? A data do casamento. A data do casamento é o marco para se verificar que patrimônio irá entrar na comunhão de vida daquele casal e qual patrimônio vai ser individual de cada um dos cônjuges. Um outro ponto interessante a apontar é que, nesse regime da comunhão parcial, presume-se adquirir na constância do casamento os bens móveis, quando não provar que foram em data anterior. Então, se está na constância do casamento, e nessa constância do casamento, um dos cônjuges, de forma conjunta ou isolada, adquire bens móveis, compra um carro, uma moto, qualquer outro bem de um valor razoável, esse patrimônio, então, vai ser considerado como sendo um patrimônio do casal. E, sendo considerado um patrimônio do casal, ele vai ser comunicado, ou seja, pertencerá a ambos os cônjuges. No artigo 1663 da Lei Civil, nós temos que a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Quando eu falo que a administração do patrimônio comum pertence a qualquer um dos cônjuges, significa que qualquer um desses cônjuges poderá, então, reclamar caso esse patrimônio esteja sendo alvo de algum tipo de situação jurídica. Por exemplo, sendo alvo de um esbulho, de uma turbação, de uma posse indevida. Então, qualquer dos cônjuges vai poder reclamar o direito sobre essa propriedade, desde que essa propriedade seja de uso comum do casal. As dívidas contraídas no exercício, então, da administração, obrigam os bens comuns e particulares dos cônjuges que os administra e os do outro em razão do proveito que houver aferido. Quando a gente fala em respeito das dívidas, é importante a gente lembrar que essas dívidas deverão ser analisadas sobre a natureza e a forma como elas se originaram. Se essas dívidas são anteriores à data do casamento e elas foram adquiridas de uma forma que não tem nenhuma relação com o casamento, elas serão daquele cônjuge que a contraiu. Se a dívida aconteceu durante a constância do casamento, deverá-se observar que, via de regra, essa dívida será solidária. Só não será desde que provado, então, que aquele cônjuge, no exemplo já citado, em caso de um ato ilícito, fez por livre e espontânea deliberalidade, não obrigando, então, o patrimônio do outro cônjuge. O patrimônio de uso comum do casal, ele tem que ser bastante respeitado, porque no regime da comunhão parcial de bens, caso haja dissolução desse regime, esse patrimônio vai ser neado, cada um vai ficar com a parte que lhe cabe no momento da dissolução. Então, como esse casal está vivendo a sua sociedade conjugal de uma forma, via de regra, equilibrada, eles têm em mente todo aquele patrimônio que eles estão adquirindo de forma comum, tudo aquilo que eles adquiriram na constância do casamento, através do trabalho conjunto, através dos esforços em comum, e esse patrimônio comum, ele vai ser, então, comunicado aos dois. E esse patrimônio comum também poderá servir de garantia para as dívidas que foram contraídas na constância desse casamento pelo casal. Importante também lembrar que nesse regime de bens, da comunhão parcial de bens, por ele ser um regime geral, ele vai ser aplicado aos nubentes, caso não haja uma escolha de um outro regime. Então, como ele é de um regime geral, e ele vai comportar de uma forma tranquila acerca do patrimônio, então, desse casal, ele não demanda necessidade de um pacto antinupcial, basta que se informe o oficial de registro, a escolha que pretende, ou, em caso de silêncio, vai ser a escolha que o oficial irá colocar ali no registro civil do casal. Um outro ponto importante dentro da nossa legislação civil a ser tratada, diz respeito à anuência dos cônjuges. Quando é que essa anuência do cônjuge é necessária? Suponhamos que, na constância do casamento, seja necessário vender algum bem do casal, que é de uso comum do casal. Então, como estamos no regime da comunhão parcial de bens, essa venda, esse negócio jurídico, vai demandar na anuência do outro cônjuge. Então, o que a pessoa, o que a parte precisa verificar? Primeiro, aquele terceiro que pretende, então, contrair o negócio jurídico com aquele casal, ele tem que ter o cuidado de ir ao quartório e verificar que, tipo, se aquela pessoa é casada e, sendo casada, qual foi o regime de bens adotado. Se o regime for da comunhão parcial de bens, então, ela tem que ter em mente que, a depender do negócio jurídico e da forma em que aquele bem entrou na vida daquele casal, ele vai necessitar da anuência de ambos os cônjuges. E, caso não haja essa anuência, aquele cônjuge que se sentir lesado em razão de um negócio jurídico feito sem o seu consentimento, ele vai poder demandar em juízo, vai poder opor os famosos embargos. E esses embargos, eles visam o quê? Eles visam garantir o direito daquele cônjuge, pelo menos a sua ameação. Isso como forma de garantir o desenvolvimento regular dessa sociedade conjugal. Então, lembra, essa questão do regime de bens, ela é de suma importância, porque ela vai trazer para aquele casal, para aquela sociedade conjugal, uma série de quesitos e de norte, para poder verificar a forma como será gerido o patrimônio construído por esse casal e também verificar que tipo de patrimônio, quais foram os bens que já estavam na posse de um dos cônjuges em data anterior ao casamento. Então, nesse sentido, nós temos também uma pergunta de um dos nossos estudantes. Vamos conferir. Os frutos dos bens incomunicáveis podem ser comunicados? Sim, esses bens incomunicáveis, eles dizem respeito àqueles bens que não se comunicarão de forma igualitária aos cônjuges. Embora se tenha esses bens incomunicáveis, os frutos desses bens, aí sim, esses frutos poderão ser comunicados. Por exemplo, suponhamos que um cônjuge, ele tenha uma determinada casa, em uma determinada localidade, reside com sua companheira em uma outra casa. Durante esse lapso de tempo, aquela outra casa fica alugada. Então, aqueles aluguéis, que são os frutos daquele imóvel que ele possui, o imóvel pode até, a depender do regime de bens, ser um bem incomunicável. Mas os frutos que esse imóvel traz, esses sim, serão comunicáveis e poderá o cônjuge poder pleitear a possibilidade de usufruir desses frutos conjuntamente com o seu cônjuge. Um outro ponto importante que a gente tem a tratar para finalizar esse regime da comunhão parcial de bens e adentrar na comunhão universal de bens, é que esse regime da separação de bens, ele dá uma certa garantia aos consortes de que todo aquele patrimônio que eles forem construir ao longo da sociedade conjugal será preservado. Significa dizer que há uma garantia quando um dos cônjuges resolve, então, vender um patrimônio. Então, pode-se ficar tranquilo porque aquele patrimônio, se ele é um bem de uso comum do casal, ele não vai poder ser alienado ou gravado sem a anuência de um dos cônjuges. Então, é uma forma de garantia. Também é uma forma de garantia contra terceiros. Por quê? Um terceiro, na hora de fazer um negócio jurídico, ele pode se opor àquele negócio. Caso ele verifique que o regime escolhido é o da comunhão parcial de bens e que no ato ali, no momento do negócio jurídico, o cônjuge não compareceu com o seu outro consorte. Ou seja, não veio o outro cônjuge para poder, então, avaliar a situação jurídica e também dar o seu aval naquele negócio jurídico. Então, havendo essa ausência, se o bem for de uso comum do casal, aquele negócio jurídico não poderá ser feito. Relembrando, mesmo assim, caso haja a concretização desse negócio jurídico, ele poderá ser anulado a pedido do cônjuge de que se sentir lesado. Agora, daremos início ao regime da comunhão universal de bens. Esse regime da comunhão universal de bens, algumas pessoas têm um leve engano de dizer que todo patrimônio será comunicado. Via de regra, comunhão universal, sim, significa comunicabilidade dos bens anteriores ao casamento e os adquiridos na constância deste. Agora, existem alguns bens que são incomunicáveis mesmo no regime da comunhão universal de bens. Então, esse regime da comunhão universal de bens é aquele que se comunicam todos os bens, os atuais e os futuros. Significa dizer que aquele patrimônio, aquela casa, aquele apartamento, aquele carro que eu tinha antes do casamento, ele irá se comunicar, sim, na constância da minha sociedade conjugal, caso o regime escolhido seja da comunhão universal de bens. Por tratar de patrimônio atual, passado e futuro, esse regime, ele vai demandar a necessidade do pacto antinupcial, ou seja, será necessário um contrato no qual o casal irá dispor, através das cláusulas, como é que vai funcionar a gerência desse patrimônio, qual é o patrimônio que já existe, individual de cada um, e também aquele patrimônio que será de uso comum do casal. Nós temos também nesse regime da comunhão universal de bens que vão predominar a questão da posse e uso deste patrimônio do casal, não importando a natureza, se são bens móveis ou imóveis ou a forma como foram adquiridos. O acervo vai permanecer indivisível enquanto durar a sociedade conjugal. Findando a sociedade conjugal, aí irá se analisar que parte que cabe a cada um dos cônjuges. Então, vamos agora na legislação civil verificar quais são os bens que são incomunicáveis. Por quê? Via de regra, nós estudamos que na comunhão universal de bens iremos comunicar os bens futuros e atuais. Mas, e quais são então esses bens que não se comunicam mesmo na comunhão universal de bens? E agora, a gente vai lá para o artigo 1667 do Código Civil. O artigo 1667 diz que esse regime da comunhão universal de bens importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e as dívidas passivas, com as exceções que nós veremos nos artigos seguintes. Então, dois pontos a se analisar. Quais são os bens presentes e quais são os bens futuros? Os bens presentes são aqueles bens que, no momento do casamento, cada um dos consórcios já possui. Os bens futuros são aqueles que eles adquirirão na constância da sociedade conjugal. Então, e quais são essas despesas? Podem ser despesas que já existiam, podem ser despesas que eles irão fazer em razão da sociedade conjugal. Então, as dívidas passivas também se comunicarão. Agora, o que a gente vai excluir, então, desse regime da comunhão universal de bens? E, neste ponto, a gente vai lá no artigo 1668 da Lei Civil, que diz o seguinte, são excluídos da comunhão os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Então, essa palavra incomunicabilidade já vai estar muito presente dentro desse regime de bens da comunhão universal. Por quê? Se tiver ali dizendo que aquele bem, se tiver uma cláusula dizendo que ele é incomunicável, mesmo o regime sendo da comunhão universal de bens, esse bem com essa cláusula específica de incomunicabilidade não vai ser comunicado. O segundo ponto importante, os bens gravados de fideicomisso, o que é esse fideicomisso? É uma espécie de substituição testamentária. Então, os bens que são gravados com essa condição de fideicomisso, com essa cláusula de fideicomisso, eles também são excluídos da comunhão. Por óbvio, se no fideicomisso é uma espécie de substituição testamentária, eu estou substituindo alguém por um determinado tempo. Então, este bem não vai poder ser partilhado com o meu cônjuge, porque esse bem não me pertence, vai pertencer a outra pessoa em um momento futuro. Então, esses bens também não são passíveis de comunhão. Por óbvio, estão excluídos da comunhão, mesmo no regime da comunhão universal de bens. Outro tipo de bem também, as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou seja, aquelas dívidas anteriores que eu adquiri exclusivamente por conta própria, a princípio, são excluídas dessa comunhão, mas ela entrará na comunhão caso eu tenha adquirido para utilizar na constância desse casamento. Uma dívida contraída com buffet, por exemplo, uma dívida contraída através da aquisição do imóvel, através do pagamento de uma banda para tocar na celebração, enfim, qualquer dívida que tenha uma correlação com o casamento. Então, essas dívidas, sim, poderão ser comunicadas. Agora, via de regra, as dívidas que foram adquiridas em data anterior ao casamento não serão comunicadas, são excluídas da comunhão. Outro ponto importante, as doações antinupciais feitas a um dos cônjuges desde que contém uma cláusula de incomunicabilidade. Olha a palavrinha aí novamente, incomunicabilidade. Então, para que essas doações dentro do regime da comunhão universal, ela não seja para uso do casal, ou seja, pretende fazer uma doação, mas é só para um ou só para o outro, para que essa doação, então, atinja a finalidade que o doador requer, precisa ter uma cláusula o quê? De incomunicabilidade. Tudo isso previamente, porque se a doação for feita e não houver nenhuma cláusula de incomunicabilidade, então, essa doação será, sim, incluída ali para uso comum do casal. Lá no artigo 1669, nós temos o seguinte, que essa incomunicabilidade dos bens que foram enumerados na nossa legislação civil, não se estende aos frutos quando se percebam ou vençam durante o casamento. E nisso, a gente se reporta à pergunta que a nossa estudante fez. E esses frutos são comunicáveis ou não? Então, nós temos que ter uma série de bens. Você pode ter adquirido uma casa, um apartamento através de uma doação com cláusula de incomunicabilidade. Então, dia de regra, este bem vai ser excluído da comunhão. Agora, suponhamos que a pessoa que recebe essa casa através dessa doação com cláusula de incomunicabilidade, ela resolva alugar esta casa porque ela já reside em outra com seu companheiro. Então, estes aluguéis, sim, eles serão comunicados. Então, passarão a integrar o patrimônio de uso comum do casal. Dentro da comunhão universal de bens, nós só temos que tomar o cuidado quanto a esses bens que são incomunicáveis, que são excluídos então da comunhão. E o gancho que eu dou para a gente sempre verificar se determinado bem é ou não é verificar se existe cláusula de incomunicabilidade. Essa cláusula pode estar dentro do contrato, ela pode estar através dessa doação desde que contenha, porque não contendo, abre-se imagem então para deduzir que aquele patrimônio integrará o patrimônio de uso comum do casal. Dentro deste assunto, nós vamos para mais uma pergunta de um de nossos estudantes. Como se dissolve o regime de bens? Essa dissolução ela vai ser aplicada para todas as espécies de regimes de bens. Então, escolhi um regime de bens através, antes mesmo do meu casamento, da minha sociedade conjugal. Quando dei início através do processo de habilitação para o casamento, fiz a escolha de um regime. Fiz a escolha do regime universal de bens, parcial de bens, sem comunhão de bens e participação final nos aquécios. Como então que esse regime vai findar? Existem quatro possibilidades legais para a extinção desse regime de bens. A primeira delas é a morte de um dos condes. Por óbvio, se um dos companheiros faleceu, extingue-se ali também o regime de bens. Outra possibilidade, no caso de divórcio e também de separação. Se houver um divórcio ou uma separação, vai se extinguir então o regime de bens e vai ser o momento exato e crucial de se verificar que patrimônio pertence a cada um dos nubentes, quais são os patrimônios que pertence de forma comum a ambos e qual será a metade que compete a cada um deles, tanto no divórcio quanto na separação. Então, existem algumas possibilidades legais desses regimes de bens findarem, além da morte, através então da dissolução daquela sociedade conjugal, que pode ser através do divórcio ou através da separação judicial. Um outro ponto importante a se tratar a respeito dessa comunhão universal de bens é como é que vai funcionar a gerência então? Existe alguma diferença na gerência da sociedade quanto aos outros tipos de regime de bens? Na verdade, quanto desrespeito à gerência, só vai ter uma significância, uma implicância quanto ao patrimônio. O patrimônio, sim, deverá ser observado para verificar que patrimônio era individual de cada um dos consortes, quais foram os patrimônios, os bens adquiridos na constância do casamento, o que vai ser dividido para cada um caso haja o fim dessa sociedade conjugal e mesmo sendo o regime da comunhão universal de bens, qual é o bem que não se comunicará, que via de regra, já dei um feedback para vocês de que se houver a palavra incomunicabilidade, presume-se então que este bem não passará a integrar os bens de uso comum do casal e sim serão excluídos da comunhão. Agora, é claro, isso não importa que aqueles frutos desse bem sejam então divididos para o casal. No artigo 1663 da legislação civil, ele diz que compete a qualquer um dos cônjus da administração do patrimônio do casal. Então, dentro desse artigo nós temos algumas peculiaridades a serem observadas quanto a esse poder então de gerir o patrimônio do casal. Primeiro ponto, a anuência de ambos os cônjus é necessária para os atos ainda que a título gratuito que implica a inserção do uso ou gosto dos bens comuns. Então, se algum dos cônjus pretende então doar um determinado bem ou se desfazer de um determinado bem, ele necessariamente vai precisar da anuência do outro. Isso porque no regime da comunhão parcial de bens temos algumas peculiaridades a serem observadas. Primeira delas, no artigo 1663 do Código Civil ele diz que compete a qualquer um dos cônjus poder então cuidar daquele patrimônio do casal. Então, vai competir a qualquer um dos cônjus. E nessa competência o mesmo artigo em seus parágrafos vai trazer uma série de peculiaridades a serem observadas quando da administração desse patrimônio de uso comum do casal. Primeiro ponto, a anuência do cônjuge. Essa anuência do cônjuge é de suma importância caso algum dos cônjuges resolva se desfazer de um determinado bem, podendo até mesmo ser através de uma doação. Então, caso haja o interesse da doação de algum bem a título gratuito, essa doação necessariamente vai demandar a anuência do outro cônjuge. Por quê? Vai estar sendo retirado do patrimônio daquele casal um determinado bem. Então, no regime da comunhão parcial de bens, quando vai se fazer, quando vai se desfazer de um determinado bem, de um determinado patrimônio, há necessidade, então, da anuência do outro cônjuge para que esse negócio jurídico possa, então, ter uma validade e uma eficácia no âmbito jurídico. Então, se precisa-se, caso seja, do interesse do casal efetivar essa doação desde que os dois assinem conjuntamente esse negócio jurídico, não há nenhum empecilho legal. ocorre um litígio, um empecilho, quando um dos cônjuge não autoriza determinada doação a título gratuito. Ou seja, se essa doação está sendo a título gratuito, significa que vai sair do patrimônio do casal um determinado bem. Então, pode ser que não seja do interesse do outro cônjuge que esse determinado bem deixe de fazer parte dos bens de uso comum do casal na constância daquele casamento. O mesmo artigo, 1663, traz um outro ponto importante para a gente, quando diz o seguinte, em caso de mal servação dos bens, o juiz poderá atribuir à administração apenas um dos cônjuges. Então, suponhamos que um dos cônjuges não cuida bem daquele patrimônio, desfaz o patrimônio, delapida, enfim, ocasiona uma mal servação daquele patrimônio. Neste caso, a pedido do outro cônjuge, lógico, o juiz tem que ter ciência disso que está acontecendo dentro daquela sociedade conjugal. Então, havendo essa mal servação, o juiz poderá, então, permitir que essa administração seja feita por apenas um dos cônjuges. Lembrando que essa conservação pode ser feita por ambos os cônjuges, mas caso um deles esteja mal servando o patrimônio, aí sim, o juiz poderá dizer que, então, essa responsabilidade pela conservação daquele patrimônio competirá apenas um dos cônjuges. Outro ponto importante na nossa legislação civil diz respeito à administração e disposição dos bens constitutivos do patrimônio. E aí, a gente vai lá no artigo 1665 da legislação civil que diz o seguinte, a administração e disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular competem ao cônjuge proprietário, salvo conversão diversa e pacto antenupcial. Opa, então, nós temos aí mais uma vez a ideia do pacto antenupcial. Então, se no pacto antenupcial foi configurado, foi estabelecida alguma cláusula diversificada, irá se respeitar o convencionado no pacto antenupcial. Se não foi convencionada nada, então, essa administração vai, então, competir ao cônjuge que o possui, ou seja, aquele cônjuge possuidor de determinado patrimônio, ele, então, que vai cuidar desse patrimônio e gerir da forma que bem entender, claro, lembrando sempre, respeitando qual regime de bens adotado, então, pelo casal. Outra situação interessante dentro da nossa legislação civil está lá no artigo 1666, que diz respeito às dívidas. Então, as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefícios desses não obrigam os bens comuns. Ou seja, se o cônjuge adquiriu alguma dívida para conservação, manutenção de um determinado bem particular, essa dívida não vai obrigar aqueles bens que são de uso comum do casal, mas irão, então, tratar, dizer respeito e futuramente, quem sabe, até mesmo no processo de execução, tocar apenas nos bens particulares daquele cônjuge. Ou seja, se o cônjuge possui um imóvel e para esse imóvel ele resolve fazer algumas benfeitorias e aquele imóvel é exclusivo dele. Então, nesses contratos, suponhamos que ele fez algum contrato com alguma empresa para a conservação daquele patrimônio, para efetivar naquele patrimônio algumas benfeitorias. Então, essas benfeitorias, como são em um patrimônio exclusivo de um dos cônjuges, essas dívidas oriundas desse negócio jurídico não irão obrigar as dívidas comuns do casal e isso no regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, falou-se em regime de bens, há a necessidade de se atentar a toda a estrutura, a toda a logística que cada um dos regimes traz. Por quê? Dentro dos regimes nós teremos os bens que estão incluídos na comunhão, nós temos os bens que são excluídos desta comunhão e também temos as dívidas que ora podem ser, ora elas são comuns do casal, solidários do casal, ora elas são individual de cada um dos cônjuges. Então, para verificar se aquela dívida irá ou não adentrar no patrimônio de uso comum do casal, é preciso verificar qual foi o regime de bens escolhido e, a depender do regime de bens, se houve um pacto antinupcial que tratasse, que dispusesse a respeito dessas dívidas contraídas em data anterior ou na constância daquela sociedade conjugal. Dentro desse nosso assunto, nós temos mais uma pergunta de um dos nossos estudantes. Vamos conferir. Na comunhão parcial, se comunicam os bens de uso pessoal? Não. Esses bens de uso pessoal, eles são bens, na grande maioria das vezes, atinentes à atividade laborativa de um dos cônjuges. Então, esses meus bens de uso pessoal, um notebook, um livro ou algum outro bem que eu use ali para minhas atividades do dia a dia ou do meu trabalho, eles não são comunicáveis. Isso pela própria natureza do bem, porque aquele bem está ali para poder possibilitar aquele cônjuge que possa, então, exercer suas atividades cotidianas. Então, esses bens não são comunicáveis, pertencerão àquele bem que os possui e que faz uso dele, seja na sua vida pessoal, seja no exercício de alguma profissão. Então, temos aí, como grande exemplo, os livros, os notebooks e toda a documentação, todo o amparato material que diz respeito ao cônjuge no exercício de determinada função, de determinado trabalho. Então, aquele trabalho pode demandar o uso de alguns bens e esses bens não necessariamente implicarão numa condição de uso comum do casal. Eles não entrarão na comunhão, eles estarão fora dela para poder até mesmo facilitar que aquele cônjuge que possui esse patrimônio pessoal, de uso pessoal, possa, então, dispor desses bens livremente e, assim, poder gerir a sua vida profissional, a sua vida pessoal. Agora, é claro, tratando-se de bens, devemos levar em consideração também que, tanto no regime da comunhão universal de bens como no regime da comunhão parcial de bens, nós temos patrimônios que podem ser adquiridos antes e depois do casamento. Então, a depender do regime, a gente vai ter que observar qual é o patrimônio que vai ser comunicado na constância do casamento. porque se o regime da comunhão parcial de bens, nós temos que, por ser parcial, serão os bens adquiridos na constância do casamento. Se o regime da comunhão universal de bens, nós temos que, esse regime da comunhão universal vai implicar nos bens presentes e nos bens futuros. E um outro ponto importante é que esses bens desses regimes, eles demandarão necessariamente a anuência do cônjuge, a autorização do cônjuge para dispor daqueles bens ou daquele bem que é de uso comum do casal. Caso seja feito um negócio jurídico sem autorização deste companheiro ou desta companheira, esse negócio jurídico poderá ser anulado. Claro, que aquele terceiro que se sentir prejudicado poderá entrar com ação de regresso contra aquele que lhe causou a lesão e, assim, poder, então, satisfazer a sua necessidade com o amparo, então, do nosso poder judiciário. Nesses duas espécies de regimes de bens, nós também devemos levar em consideração a questão das dívidas. Então, essas dívidas foram adquiridas antes ou durante a constância do casamento? E mesmo que tenha sido adquirida antes, essas dívidas foram adquiridas em proveito do casal, em proveito daquela sociedade conjugal ou foram adquiridas única e exclusivamente para tratar de assuntos pertinentes isoladamente a um dos cônjuges? Então, essas dívidas, quando elas são constituídas para a sociedade conjugal, para a gerência dessa sociedade conjugal, ou foram adquiridas após o casamento, elas serão dívidas consideradas solidárias. Então, os cônjuges serão responsáveis pela quitação, pelo adimplemento dessas obrigações contratuais. Agora, é claro, se adquiriu para uso exclusivo ou para, suponhamos, no nosso exemplo anterior, para uma benfeitoria, um patrimônio de uso próprio, aí essas dívidas não obrigarão o patrimônio comum do casal, mas apenas o patrimônio individual daquele cônjuge que celebrou determinado negócio jurídico. Um outro ponto que devemos observar é que, no regime da comunhão parcial de bens, ele não vai demandar o pacto antinupcial. Lembrando, pacto antinupcial, um contrato solene, revestido de uma série de formas e peculiaridades que a nossa legislação civil impõe para os nubentes. Então, na comunhão parcial de bens não há necessidade desse pacto. Já na comunhão universal de bens vai demandar necessidade deste pacto porque, neste pacto, será contida cláusulas que tratarão e disporão a respeito do patrimônio atual que cada um dos consórcios possui e também do patrimônio futuro que eles irão adquirir. E é neste momento do pacto antinupcial o que diz respeito ao regime da comunhão universal de bens que é o momento de indicar se existe algum bem com cláusula de incomunicabilidade. Porque se este bem possui cláusula de incomunicabilidade, é importante constar este bem no pacto antinupcial. Isso para garantia tanto dos nubentes como também garantia para terceiros interessados que futuramente possam vir a realizar negócios jurídicos com qualquer um dos cônjuges. Resumindo a nossa aula de hoje, tratamos dos regimes de comunhão universal de bens e do regime da separação de bens. Vimos que mesmo sendo um regime, mesmo o regime escolhido sendo o da comunhão universal de bens, poderá haver alguns bens que não irão se comunicar. São os bens chamados de excluídos da comunhão. Agora é claro, precisa se verificar a origem desses bens, se eles possuem ou não uma cláusula de incomunicabilidade. Um outro ponto também que vimos importantes na aula de hoje é que nesses regimes de bens precisamos observar essas dívidas que o casal contraiu. Então, essa dívida que o casal contraiu foi ou não foi uma dívida para aproveito e uso comum do casal? Foi ou não foi uma dívida contraída para poder gerir aquela sociedade conjugal? Porque se foi, havemos então obrigação solidária. Se não foi, vai competir apenas para aquele cônjuge que a contraiu. Um outro ponto importante também que verificamos diz respeito às formas de resolução desses regimes de bens. Então, quando é que um regime de bens se extingue? Verificamos também as formas de extinção dos regimes de bens. Então, verificamos que os regimes de bens podem se extinguir através da morte de um dos cônjuges, da separação, do divórcio ou de alguma cláusula, de alguma condição que colocou a ele uma condição de ser nulo ou anulável. Ou seja, houve algum procedimento judicial que considerou aquele casamento como sendo nulo ou anulável. Então, essas são as formas de extinção então do regime de bens. Serão extintos e cessarão em momento no qual irá se verificar qual é o patrimônio que compete a cada um dos cônjuges. Verificamos na nossa aula também a importância da escolha do regime de bens e também a necessidade do pacto antinupcial para o regime da comunhão universal de bens. Frisamos que o regime da comunhão parcial de bens não precisa necessariamente de um pacto antinupcial. A nossa legislação não faz essa exigência. Mas verificamos que caso os nubentes queiram optar por um pacto antinupcial eles terão então que escolher qual é o regime de bens que eles pretendem adotar para a sua sociedade conjugal. Se o regime for da comunhão parcial não estão obrigados a fazer um pacto antinupcial se for qualquer um dos outros regimes estão condicionados então a fazer um pacto antinupcial que é um contrato solene e que vai respeitar todos os ditames legais e também virá na forma de uma escritura pública para dar publicidade do ato e para também ter um eficácio perante os terceiros e não somente aos cônjuges. Verificamos também que o regime de bens escolhido tem suma importância quando diz respeito ao patrimônio do casal ao patrimônio individual pessoal de cada um dos cônjuges e também vimos que o regime irá tratar acerca das dívidas então contraídas e neste ponto eu friso a ideia do patrimônio pessoal porque esse patrimônio pessoal via de regra não irá se comunicar como sendo um bem de uso comum do casal mas sim como sendo um bem de uso particular de um dos cônjuges agora é claro se o regime escolhido por um dos cônjuges importar necessariamente em verificar questões de bens presentes e futuros os cônjuges deverão ter bastante cuidado na escolha do regime adequado para a sua realidade por quê? porque se um dos cônjuges exerce uma atividade empresarial que demanda dele poder se desfazer de determinados bens em determinados períodos com determinada frequência esse cônjuge vai ter que estar atento ao regime de bens escolhido porque se ele escolhe o regime da comunhão parcial de bens ou da comunhão universal de bens necessariamente ele vai ter que ter a anuência da companheira ou do companheiro dependendo do caso para então validar esses negócios jurídicos e isso pode ocasionar um certo retardamento nas negociações deste empresário então para este caso o regime recomendado poderá ser um outro um regime que permita que ele possa deliberar um regime que permita que ele possa gerir o patrimônio para poder manter a sua empresa sua atividade empresarial e sem a necessidade da anuência da esposa até mesmo para evitar que todo negócio jurídico praticado por esse cônjuge que exerce essa atividade empresarial necessite deste aval deste consentimento constante da esposa então na hora da escolha do regime de bens o casal deve estar atento a sua realidade o seu modo de viver a forma como trabalha e a forma como está gerindo o patrimônio precisa verificar também qual é o patrimônio que já possui e qual é o patrimônio que pretende construir na constância do casamento e aí que entra a importância do regime de bens porque o regime de bens vai permitir que o casal possa escolher seja através do pacto antinupcial seja através da simples escolha do regime vai poder escolher então como é que vai funcionar essa sociedade conjugal será que todo ato que meu cônjuge for fazer que demande a disposição de um bem de um patrimônio ele sempre vai necessitar do aval ele sempre vai necessitar dessa otorguchória dessa autorização dependendo do regime de bens não mas para que não haja essa necessidade o regime de bens tem que ser bem escolhido e o momento oportuno para a escolha do regime de bens é no processo de habilitação para o casamento para ter a oportunidade inclusive de se fazer um pacto antinupcial com bastante cuidado com bastante cautela e que traga em si todo o patrimônio que esse casal possui ou que venha possuir na constância desse casamento nas próximas aulas estudaremos os outros dois regimes de bens que é o regime da participação final nos aquéstos e o regime da separação de bens que pode ser voluntária mas também pode ser obrigatória agradeço a paciência de vocês espero vocês nas próximas aulas tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para a nossa saberdireito arroba stf.jus.br você também pode mandar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br